E aí, brothers! Novo líder! Já ganhou o prêmio, já! Questão de afinidade aqui da casa, Tulinho. Agora eu vou dar uma novidade. Quem vai completar o paredão com Fute Black e Tulinho é você, Julio Zic. Pô, vamos, Tulinho. Me deu certo, cara. Me deu certo. Se você pudesse me dizer Se você soubesse o que fazer O que você faria? Aonde iria chegar? Começou a voz! Se você soubesse quem você é Até onde vai a sua O que você faria? Não daria pra ver Galera, é o seguinte. Estamos aqui em mais uma prova de eliminação. Mais uma vez Fute Black aqui. Alguma coisa está acontecendo de errado e você tem que mudar isso dentro da casa. Vai mudar a prova. Tulinho e Julio Zic. Quem perder aqui hoje está eliminado do programa. Beleza? Mais uma vez nosso goleiro presidente ilustre Tomate Pra pegar os pênaltis. Vamos pra prova de eliminação. Ação, mano! Não vai ficar feio pra você, né? Vai ficar feio pros caras, porque... Quer dizer, pro fotógrafo, né? Ação, mano! Ação, mano! Vai errar, né? Vai ficar feio pros caras, né? Vai ficar feio pros caras, porque... Quer dizer, pro fotógrafo, né? Fute Black está eliminado. O eliminado da semana, Bruno Evangelista, vulgo Fute Black. Fute Black, o que você acha que faltou para continuar no jogo? Acertar o pênalti. Exatamente. Você entrou no ponto muito bom, hein? Foi acertar o pênalti. Mas eu não sei o que aconteceu ali no começo que os caras se revoltaram contra mim. Não sei qual foi o momento que isso aconteceu. Acabou que a gente formou nosso grupo. Nosso grupo saiu peça por peça. Então agora minha torcida vai ficar putulinho aí. E vamos ver o que vai acontecer aí. Eu espero voltar aí para minha casa e ver se eu estou famoso aí. É, se vai com Deus. Boa sorte. Obrigado pela participação. Eu agradeço. Galera, é o seguinte. Vocês viram que Fute Black foi eliminado. Que pena, né? Poxa, meu. Eu estou muito triste, Bolinho. Bolinho, eu quero ir embora. Estou muito triste. Filma o grupo dos caras aí. E eu sinto que a casa está triste. Pra caralho. Eu senti. Eu senti. Estou igual o Flusão aqui, ó. Mas hoje você tem a chance de ganhar o líder. Colocar um deles e eles votarem entre si. Que problema. Beleza? Nós estamos juntos aqui, ó. Nós estamos juntos aqui, ó. Então bora para a prova do líder. Bora. A prova do líder hoje vai ser chute surpresa. Aquela que joga por trás do cara. Dá um pingo e bate. Beleza? Bota a chance. Um chute só e vai ser eliminatória. De novo? Quem for perdendo vai saindo. Quem ficar é o líder. Com o nosso goleiro Tomate. Esqueça tudo. Tomate falou que hoje não vai passar nada. Valendo. Fui. Vai, vai, vai. Tomate! Vai com tolo. Chute! Opa! Foi. Foi. Chegou! Opa! 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 Só a Júlio Zigue pode tirar a liderança. De moleque. Pô! A mesma história da última. Opa! 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 você merece moleque valeu rapaziada bora pra cima está tudo dando certo correndo conforme planejado estamos aqui com o nosso líder gucoutinho mais uma vez ele mas toda alegria dura pouco só que eu tenho uma novidade pra vocês vai ter festa do gui eu queria que você chamasse antes da votação duas pessoas para a sua festa na minha opinião eu vou chamar o luquinhas e o zigue em compensação porque o joelho já foi em uma certa justiça aqui a gente estava com um grupo agora seu decreto e porque não é novidade para ninguém não tenho nada contra o turinho não tenho nada contra o turinho porque aliás já foram feitas no começo do jogo então eu vou botar o luquinhas freestyling no paredão a estratégia estrategia que a surpresa no paredão lembrando que o nosso bebê consagrados é cheio de novidades vamos para a votação no convencionário luquinhas é o seguinte hoje a gente tem uma nova dinâmica vocês querem me fuder decisão você vai ter que dar dois votos o paredão e os dois mais voltados vai para o paredão junto com a nossa visão porque daí não votou não vai de qualquer jeito dinâmica irmão seus votos e porquê isso é o seguinte bbb consagrados sempre vem com uma dinâmica diferente você tem que dar dois votos você vota duas pessoas isso eu vou no do moleque joe e no o jogo então a gente quer ganhar então eu vou começar a derrubar os amigos também por favor o que eu sou moleque joe de novo dia de votação e como você sabe o bbb consagrado sempre vem inovando aí nas dinâmicas e isso vai ter que colocar duas pessoas tem que votar em duas vezes tá vamo lá hoje pela estratégia do jogo a gente jogou errado no último mas essa vez a gente vai jogar certo eu voto vai um no turninho e um no zigue aí vamos voltar forte então é isso galera mais um programa para vocês e vamos ter na prova de eliminação do próximo programa moleque joe tulinho e luquinhas freestyle lembrando que eles não sabem ainda mas vão sair duas pessoas escreve no canal deixe seu like bbb consagrados pra vocês é nóis se você pudesse me dizer se você soubesse o que fazer o que você faria aonde iria fazer o que você toch тima de ver o que você faria aonde iria o que você faria do que você torvia aonde iria para ver do que você até onde vai o find ernst de democrats